Nasci no estado de Minas Qual sou seu aditão, a cidade tem beleza Se destaca na riqueza dos canáveais verdejantes Lençóis Paulo está completa, bem mais de um centenário Em 28 de abril faz mais um aniversário Com nove dias de festa que dispensa comentário Rodeio, remontaria Show de viola, cantoria, complementando o Senai José de Oliveira Prato com muita dedicação E com mais vinte elementos que compõem a comissão Recebendo o apoio da cidade e região E também da prefeitura Doideval, grande figura, teve a colaboração Lençóis Paulo está pro brinde, é uma verdade patente Vai a passo de gigante ao futuro sorridente Pelo seu merecimento, recebeu como presente Um ilustre visitante Autoridade importante, nosso grande presidente Lençóis Paulo está pro brinde, é uma verdade patente Lençóis tem muita riqueza, pode ver e conferir O progresso se destaca e não me deixa mentir Abraçado a esta viola de vocês, vou despedir Fica o nosso obrigado É um abraço apertado, dele se o vai negreir É um abraço apertado, dele se o vai negreir